Música Amigos, estamos de volta pela primeira vez depois do final do ano, né? Começando um novo ano e de entrada em alguns requerimentos e um deles é a limpeza da ciclovia. A ciclovia que foi construída depois de muitos anos e agora nós estamos aí pedindo a limpeza, que realmente o mato está tomando conta da ciclovia e está empatando as pessoas andarem, as pessoas caminharem, tanto em bicicleta como em pedestre. Então faço esse apelo ao prefeito, ao secretário, que mande fazer essa limpeza o mais rápido possível, porque lá os vizinhos e as pessoas que estão caminhando, principalmente à noite, já presenciaram cobras saindo do Matagal. E o Matagal está grande. Então estou solicitando que faça com urgência, porque o inverno está aí, né? Já começou. E tem que fazer essa limpeza. E o outro requerimento foi do João Paulo II, pedindo para ser feita a prevenção do João Paulo II. Nós sabemos que quando chove no João Paulo II, é muita água, porque lá é uma baixa. E lá a terra que vem de cima, ela fica com muita terra, muito barro, nas ruas, nas avenidas do João Paulo II. E quando chove, a água passa a entrar nas residências. Então estive com o presidente do bairro, conversei com ele, Carlinho, e ele me solicitou, inclusive disse que já fez um requerimento para a secretaria, e a secretaria ficou de fazer esse trabalho. Mas o inverno já começou, inclusive já houve chuvas, que aconteceu isso, e os moradores estão com medo, estão preocupados com o inverno, que já está na nossa porta. Já começou. Então eu tenho certeza que vai chover mais ainda, vai ser muita chuva, e vai prejudicar sim, se esse trabalho não for feito. Então estou aqui em nome da população, em nome do presidente do bairro, solicitando que essa limpeza, não só limpeza, mas a prevenção em tirar várias carradas de areia do bairro, das avenidas e das ruas, para poder ficar tranquilo, aquela população ficar toda tranquila, e não ter perigo, dar água entrar, algo invadir suas residências, e fazer o que nem está acontecendo no Rio de Janeiro. Então eu quero agradecer e pedir que esses dois requerimentos sejam atendidos o mais rápido possível.